Olá pessoal, dando prosseguimento à nossa disciplina de Físico-Química 1, né, ainda dentro da semana 1, que a gente se propôs a falar de introdução à Físico-Química e Propriedades dos Gases. Na aula de hoje a gente vai falar, então, especificamente de interações moleculares e compressibilidade, tá, dentro do tema, do assunto de gases. Então, interações moleculares, né, então do que se trata esse tema. A gente viu nas aulas passadas que o gás ideal a gente considerou como as moléculas, o estado onde as moléculas se movem, independentemente umas das outras, sem sofrer nenhum tipo de interação intermolecular. Então, é o estado da matéria onde as moléculas, as partículas estão bem distantes umas das outras, então, por isso, a gente descarta as interações entre essas moléculas, entre essas partículas, tá. Só que, como eu já disse em uma das aulas anteriores, essa hipótese falha a pressões mais altas. Então, o que que a gente, né, como é que a gente vai explicar esse fenômeno? Como a gente sabe dentro da ciência, né, que muitas vezes uma lei não descreve 100% a realidade, então, sempre quando tem alguma falha, a gente tem que correr atrás e encontrar uma outra forma de explicar aqueles fenômenos. Então, moléculas de um gás real interagem, sim, entre elas, tá. O que se faz necessário estender o modelo do gás ideal, ou seja, levar em considerações forças atrativas e forças repulsivas, tá. Então, é isso que se trata quando a gente fala e define um gás real. Então, um gás real é todo aquele aonde são consideradas, sim, as interações entre as partículas, entre as moléculas, tá. Então, olha só, vamos imaginar a situação aonde a gente está aumentando. Então, à medida que a pressão em um gás aumenta, o que que está acontecendo? Essas moléculas, se a pressão está aumentando, o volume está diminuindo. Então, a interação, essas moléculas são forçadas a se aproximar, certo? E à medida que elas são forçadas, elas ficam, se elas ficam mais próximas, elas, é, o volume, né, do recipiente se torna menor, né, consequentemente, se eu estou aumentando a pressão, eu estou diminuindo o volume. E quanto menor for o recipiente, mais espaços as moléculas de gás começam a ocupar. Então, elas se chocam mais entre elas, certo? Consequentemente, quanto maior a pressão, o gás se torna menos semelhante a um gás ideal, tá. Então, essa é a realidade. Então, pensando sempre em pressão, é, a gente verifica que há pressões muito altas, as moléculas, as partículas do gás interagem entre si significativamente. Então, pensando nisso, né, se a gente for também extrapolar para a temperatura, então, olha só, quanto maior for a temperatura, mais ideal é o gás. Por quê? Porque, é, você, a gente está dando mais energia para o sistema, certo? Se a gente está dando mais energia para o sistema, a, as moléculas, a probabilidade delas interagirem entre elas é alta, mas elas não interagem tanto entre si, tá. Essas forças intermoleculares são quebradas, é, mais facilmente quando a gente aumenta a temperatura. Então, por isso que a gente diz que se aproxima mais do gás ideal. E aí, vamos pensar num gráfico de energia potencial de interação entre duas moléculas em função da distância, que seria exatamente esse gráfico. Energia potencial em função da distância. Então, olha só, se a gente olhar para o gráfico, há grandes distâncias, né, de separação, o que que acontece? Não há interação entre as moléculas. Então, é exatamente aquela condição aonde as moléculas estão muito longe umas das outras e estando muito longe entre elas, elas não interagem, tá. Então, a gente tem aqui a curva se aproximando do zero, do eixo X. Curtas distâncias, que é exatamente, né, então, andando para cá do eixo. Então, a gente vê que a interação é fortemente repulsiva. Por quê? Porque quanto mais próximas essas partículas, essas moléculas estiverem, mais elas interagem e, muitas vezes, por atrações repulsivas, tá. Em distâncias intermediárias, o que que a gente observa? Predominam interações atrativas. Em outras palavras, as interações repulsivas decorrem de forças de curto alcance, né, então a gente tem, quando eles estão muito próximos, forças de repulsão, enquanto que interações atrativas ocorrem em regiões de maior separação, mas não tanto, né, quanto se estarem todas, totalmente separadas umas das outras, tá. Então, mais algumas análises em cima desses gráficos. Em baixas pressões, ou seja, se eu estou com uma pressão muito baixa dentro do sistema, a distância entre as moléculas, entre as partículas é muito grande, tá. Então, a gente pode desprezar as interações intermoleculares e, consequentemente, considerar o gás com comportamento ideal, tá. Nessa, em altas pressões, como a gente viu no gráfico anterior, predominam as forças repulsivas, ou seja, eu estou diminuindo o volume, aumentando a pressão e as moléculas estão ficando cada vez mais próximas. Então, as forças repulsivas predominam e o gás tende a ser menos compressível que o gás ideal, tá. Em pressões intermediárias, as forças de atração e repulsão competem ao mesmo tempo, não sendo possível, sem dados experimentais, prever qual o comportamento do gás. Então, em pressões intermediárias, é um pouco mais difícil de analisar o comportamento, se comporta como um gás ideal ou um gás real, tá. Pressões, mais uma, né, conclusão aqui, que pressões intermediárias, nas pressões intermediárias, se a temperatura for tal, que o gás tende a se lê que fazer com maior facilidade, então, o volume molar, numa temperatura, por exemplo, alta, o volume molar vai ser menor do que o volume, é, do, considerado para o gás ideal, tá. Ou seja, esse parâmetro que a gente vai definir como fator de compressibilidade, que é o Z, que é um fator que a gente vai ver daqui a pouquinho, em mais detalhes, ele vai ser essa razão menor do que 1. Então, se o gás não mostra essa tendência, as forças repulsivas ainda superam as atrativas, de modo que o volume molar do gás, naquela condição, é maior do que o volume para o gás ideal, tá. Então, esse fator de compressibilidade vai ser maior do que 1. Então, esse fator de compressibilidade a gente utiliza como um parâmetro para indicar o desvio da idealidade daquela amostra de gás. Então, se naquelas condições de pressão, temperatura, o gás se comporta como um gás ideal ou como um gás real, ou se desvia do comportamento ideal, tá. E a gente, então, calcula o fator de compressibilidade Z por o volume molar do gás naquelas condições, dividido pelo volume molar do gás se ele fosse um gás ideal, tá. Então, essa é a equação que a gente utiliza para calcular fator de compressibilidade. A gente pode, em cima dessa equação do fator de compressibilidade, calcular, substituir, porque volume ideal, do gás ideal, a gente considerou na lei dos gases ideais. Então, a gente pode substituir o volume ideal aqui por... Aqui não é volume molar, então a gente dividiu o volume pelo número de mols. O que é o volume do gás ideal? NRT sobre P, vezes o número de mols aqui. Arranjando essa equação, a gente vai ter que o Z, o fator de compressibilidade, é PV molar dividido por RT. Então, a gente também pode calcular o fator de compressibilidade a partir daquela equação descrita agora. Para um gás ideal, o Z é sempre igual a 1, em qualquer condição, tá. Então, isso é o nosso norte, é o nosso parâmetro de comparação. Desvios da idealidade. Volume real que o gás ocupa, comparado àquele que o gás ideal ocuparia nas mesmas condições. Então, é exatamente isso que o fator de compressibilidade nos informa. Seria o volume real que o gás ocupa, comparado ao volume que o gás ideal, se ele fosse ideal, ocuparia nas mesmas condições. Então, é esse o cálculo que a gente faz. Se a gente fizer o cálculo para uma determinada amostra de gás em uma determinada condição, se o Z for muito próximo de 1, a gente considera que a equação de estado do gás ideal pode ser usada para explicar o comportamento daquele gás naquelas condições. Então, sempre que for muito próximo de 1, o gás se comporta idealmente. Se for diferente de 1, então é um indicativo de que a lei dos gases ideais não explica o comportamento daquele gás naquelas condições estudadas. Então, por isso que o Z é utilizado como parâmetro de análise de desvios da idealidade. Vamos lá. O fator de compressibilidade, ele depende, então, da temperatura e da pressão. Certo? E aí, a gente pode fazer um gráfico, olha, do Z, né, que por versus pressão. Então, a gente sempre vai ter a linha, o Z igual a 1, né, que é o gás ideal, certo? E aí, a gente observa que para quatro substâncias diferentes aqui, a gente tem curvas muito diferenciadas. Então, olha só, a gente vê que em baixas pressões, se a gente conseguisse dar um zoom aqui, a gente veria que todos os gases aqui em baixíssimas pressões se aproximam muito de 1. Então, isso indica um comportamento ideal. Enquanto que a altas pressões, a gente vê um grande desvio desses gases. Então, a gente considera que eles não estão em condições de gases ideais, certo? Então, olha lá, vamos analisar passo a passo agora. Pressões muito baixas. Então, em pressões muito baixas, o Z igual a 1, né, aproximadamente igual a 1. Então, novamente, Z igual a 1 ou Z aproximadamente igual a 1, a gente considera como um comportamento semelhante ao gás ideal, tá? Pressões altas. A gente observa pelo gráfico anterior que o Z é maior do que 1. Isso indica o quê? Que o gás ocupa um volume maior do que ocuparia se fosse um gás ideal. Se a gente lembrar da fórmula do fator de compressibilidade, é o volume que o gás ocupa naquela condição dividido pelo volume se ele fosse um gás ideal. Se o Z é muito maior do que 1, é porque o volume que ele ocupa naquela condição é maior do que se ele fosse ideal. Tá? É isso que a gente está analisando aqui. Pressões intermediárias, alguns gases apresentam Z maior do que 1 e outros gases Z menor do que 1. Então, quanto... E um detalhe importante é que quanto mais perto do ponto de liquefação, maior é o seu desvio da idealidade. Tá? Então, olha só, o Z depende tanto da temperatura quanto da pressão, tá? E aí, a gente pode ver por esse outro gráfico, né? Novamente, Z versus pressão, que em baixas pressões, então o Z é muito próximo de 1. Então, a gente pode considerar os gases nessas condições aqui como um gás ideal, tá? Só que à medida que a pressão aumenta, esse desvio vai ficando mais pronunciado e em várias temperaturas aqui, a gente também observa esse comportamento. Então, de menores temperaturas a maiores, a gente vê uma proximidade da reta do 1 aqui em maiores temperaturas. Por quê? Porque em maiores temperaturas, as moléculas têm maior chance de colidir umas com as outras e essas interações se quebram muito facilmente. Então, a gente não tem tantas interações mantidas ao longo do tempo em temperaturas mais elevadas. Novamente, analisando o gráfico, né? A partir do fator de compressibilidade. Em regiões de média pressão, o que a gente vê? Que moléculas se movem mais devagar quando a temperatura é menor, tá? Então, olha só. Tendo em vista esse, né? Esse fato, o que a gente analisa? Que elas sofrem maior influência das forças de atração, certo? Se elas estão em temperatura menor. Tendência que estejam mais próximas, tá? Diminuindo o volume molar ocupado em relação ao volume de um gás ideal. Então, se eu tenho uma temperatura menor, elas estão interagindo mais, o volume que elas estão naquela condição diminui. Então, o volume ocupado naquela condição é menor do que o volume se ele fosse um gás ideal, tá? Por isso que o Z é menor do que 1, tá? Então, sempre analisando, pensem sempre em analisar o fator de compressibilidade como se fosse uma medida mesmo de volume, de influência do comportamento das partículas, se aumenta ou não o volume naquelas condições. E compara se fosse um gás ideal, se ocuparia um volume maior ou menor que um gás ideal, tá? Então, olha só, uma conclusão que a gente pode chegar. Efeitos das forças atrativas também aparecem na figura anterior, no gráfico, né? Manifestando na região do gás onde Z é menor do que 1, tá? Mais algumas discussões em cima desse tema. Se a temperatura aumenta, vamos pensar passo a passo. Se a temperatura aumenta, o que acontece? As moléculas se movem mais rapidamente, a energia potencial atrativa acaba sendo menor, né? Foi aquilo que eu falei anteriormente. A gente aquece o sistema, a temperatura aumenta, as interações entre elas, né? Acaba sendo menor que a energia cinética relativa ao movimento. Então, elas se movimentam mais do que se atraem, tá? De modo que o efeito das forças atrativas passa a ser menos importante nessa condição. E, ao mesmo tempo, aumenta a probabilidade de que ocorram colisões que estão associadas a forças repulsivas, que se tornam, então, mais importantes, tá? Então, se a temperatura aumenta, a tendência de que o gás ocupe um volume molar maior é alto e aí o Z vai ser maior do que 1. Ou seja, se eu aumento a temperatura, as moléculas, as partículas se chocam mais, se chocando mais, o volume que elas ocupam naquelas condições é maior, se comparado se ele fosse um gás ideal. Então, fazendo a razão entre o volume ocupado naquelas condições e o volume, se fosse um gás ideal, essa razão vai ser sempre maior do que 1 nessas condições que a gente acabou de observar, tá? Então, o que a gente tinha para falar hoje sobre compressibilidade e alguns desvios, né, interações moleculares relacionadas ao estado gasoso. E aí, na próxima aula, a gente continua com o tema das próximas aulas. E aí, na próxima aula, a gente continua com o tema do que 1. E aí, na próxima aula, a gente continua com o tema do que 1. Obrigado.